Música Terminou, agora há pouco, a reunião do Comitê de Combate ao Coronavírus em Nobres aqui no Serviço de Fortalecimento e Vínculo Familiar após cerca de pouco mais de duas horas de reunião aonde ficou decidido que a partir de segunda-feira os comércios poderão reabrir novamente mas com restrições, alguns comércios continuam sem poder reabrir confira mais detalhes agora na matéria nas entrevistas exclusivas que fizemos com o Prefeito de Nobres, Leu Serrânio e com a promotora Rícia Lúcia Calvocante Moraes A partir da próxima segunda-feira 30 o Comércio de Nobres deverá voltar a abrir as portas ao público o Comitê de Emprentamento realizou uma reunião nesta sexta-feira 27 no Serviço de Fortalecimento e Vínculo Familiar que começou às 16h30 e terminou por volta das 18h após uma reunião ficou decidida a reabertura do comércio local da cidade e que durante este final de semana os comerciantes vão se organizar e efetuar a decepção dos ambientes internos dos estabelecimentos para voltar a trabalhar mas com algumas restrições que serão impostas pelo decreto da Prefeitura Hoje, dia 27 de março de 2020 o Comitê se reuniu onde tomou medidas para flexibilizar o comércio de nobres então algumas ações foram tomadas hoje para que o povo de nobres possa ser melhor atendido mas sempre obedecendo as medidas da saúde seguindo o protocolo da saúde nós estamos flexibilizando algumas ações então para segunda-feira deve sair o decreto abrindo alguns tipos de comércio e alguns vão permanecer fechados então eu quero dizer que nós estamos sendo responsáveis tentando fazer o melhor para proteger a população de nobres hoje o importante para nós são as pessoas então o Comitê hoje está decidindo algumas ações não é o prefeito, é o Comitê que tem mais de 30 pessoas que fazem parte do Comitê então eu quero dizer que nós estamos flexibilizando algumas coisas para melhorar a qualidade de vida das pessoas em nobres E o que vai abrir e o que não vai poder abrir e estabelecer? Bom, eu vou passar para você o que vai permanecer fechado? aí é mais fácil vai permanecer fechados atrativos atrativos turísticos, hotéis e pousadas bares e restaurantes só o sistema delivery que vai atender só por telefone academias fechadas eventos é proibido missas e cultos ainda fica proibido e vai permanecer o toque de recolher às 21 horas vai permanecer as barreiras sanitárias então essas são as ações proibitivas então aí a questão amanhã vai ser montado o decreto com as medidas que vão ser adotadas dentro do município quero que todos entendam que a decisão não é do prefeito a decisão é do comitê do novo coronavírus quais são as ações que o Ministério Público trouxe e o Público trouxe ao comitê e que vai ser posto em prática? Bom, a reunião é muito importante a gente está fazendo isso de forma gradativa à medida que as coisas vão acontecendo porque é a situação mais tática então em termos de contribuição o Ministério Público ofereceu hoje foi feito um termo de ajustamento de conduta para ser disponibilizado um pouquinho mais de 230 testes para poder contribuir e o apelo do Ministério Público principalmente junto ao comércio foi no sentido das pessoas contribuírem o município não está preparado para poder receber uma pandemia e também de uma forma como está acontecendo então o apelo mesmo do Ministério Público foi no sentido de que as pessoas pudessem contribuir principalmente a iniciativa privada empresários e comerciais locais que estavam concentrados em frente aqui ao serviço de fortalecimento e vínculo familiar conversaram com exclusividade com a INSS TV Web e falaram sobre o que achavam a opinião deles para a reabertura do comércio e destacaram a importância do comércio estar reaberto para a economia local Jorge, afinal você que é um pequeno comerciante para você, se caso reaberto na semana-feira é ótima notícia não só para mim como para todo comerciante sabe que o comércio de cidade pequena principalmente no geral o palacete depende da venda do dia a dia então já está tendo atrito dentro de casa atrito na rua porque a gente não suporta mais a gente vive de giro então nós estamos aqui hoje junto com esse pessoal para ver o bom senso sabendo que o momento é muito delicado então a gente precisa realmente do bom senso aí das autoridades que fala por nós e que ele coloca a gente no quadro aí também como o Tom colocou que é o outro comércio o mercado está abrindo com restrição a lotérica com restrição nós que nem podemos trabalhar com isso a minha opinião é o seguinte estamos aqui, todos nós aqui eu acredito que a maioria dos micro e entreredores é revoltados porque eu penso assim o município de Nobres ele é pequeno até agora nós não registramos nenhum caso confirmado nem suspeito do coronavírus e eu acho assim que a restrição teria que ser para todos então a nossa reivindicação é o seguinte abre todo mundo é consciente do que nós estamos passando do que o país está passando do que o mundo está passando com relação a pandemia só que não está havendo essa conciliação entendeu então a gente está aqui para que todo mundo todo mundo trabalhe e precise trabalhar então nós estamos aqui para tentar reivindicar isso eu tenho família porque acredito que todos nós temos família dependendo do nosso trabalho a gente vê que é um momento difícil até a opinião de a gente dar assim mas se o comércio pelo menos é fechado até nós que estamos portas abertas nos mercados mais pequenos vamos fechar também porque o dinheiro pode girar na cidade querendo ou não querendo o comércio gira em torno de 75% do dinheiro local nosso aqui não só local como no estado e no Brasil todo também do mundo porque a classe do comércio é uma classe muito forte agora o que precisamos ser nós que estamos de portas abertas ser solidários também a gente pode ser fechado em poder vir junto para cá para criar mais força aqui nós somos fortes e sozinhos somos fracos então eu vejo assim que o comércio tem que abrir as portas mas tem que ter os cuidados também porque é uma doença realmente perigosa você vê um surto aqui geralmente na cidade a gente sabe que não tem nenhum leite de isso e não está nada preparado para enfrentar isso aí vai ser importante para nós nós estamos aqui para isso porque nós temos que trabalhar porque nós temos que trabalhar hoje para poder sustentar nossos filhos nossa família amanhã e se a gente não trabalhar não tem isso não gira entendeu aí eles pegam e falam para nós fechamos nossos comércios os pequenos mas as cocaíras estão abertas a empresa de cimento está aberta fomos na prefeitura conversamos com o prefeito falamos para ele o que nós estamos precisando não viemos brigar com ninguém só viemos nós só viemos pedir para trabalhar mais nada esperar 30 dias cara dois meses para nós não tem como como eu já disse nós somos autônomos isso sem falar nos ambulantes que ganham dinheiro hoje para comprar o seu mantimento amanhã como que eles vão fazer como que a gente vai fazer o pessoal da Nacionete que precisa eu na minha oficina o pessoal das lojas aqui de Nobre estão todos fechados cara nós temos consciência dessa situação que o Brasil está vivendo que o mundo está passando nós temos consciência disso vamos tomar nossos cuidados sim mas só queremos trabalhar poxa nem que seja 50% de cada empresa entendeu mas deixa a gente trabalhar vamos tomar o cuidado tem que ter todas essas preocupações que o pessoal está passando para a gente que a prefeitura já que a gente faz e vamos fazer aqui em Nobre graças a Deus não temos nenhum caso ouvir falar hoje que tem dor suspeita suspeita não é doença não é verdade isso aí é tudo fake news isso aí que às vezes acaba deixando a população mais carente na dúvida e com medo tá nós os pequenos empresários estamos aqui para querer trabalhar mais nada com imagens de Elver Lima e Clóvis da Lavec e Marc Lopes para o Boletim de Notícias Música 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 Música